Minha gente, essa operação provocou susto, medo e constrangimento para a família de um radialista e fotógrafo de Itabaiana, Jackson Santos, mais conhecido como Jackson da Itinete. Ele teve a casa invadida por engano durante a operação em Itabaiana. Ele, os filhos e a mãe foram acordados ainda na madrugada pelos agentes da polícia. Durante a abordagem, por sorte, o policial reconheceu Jackson Santos e tranquilizou a família que estava sob a mira das armas. Um fato extremamente lamentável. A gente vai confirmar agora, vai entender melhor essa história no relato do radialista e fotógrafo Jackson Santos. Hoje, por volta de quatro e meia da manhã, fui surpreendido na minha porta com a polícia nessa operação que teve hoje aqui na cidade de Itabaiana, onde estavam atrás de um Bruno, mas só que foram na casa errada, foram na minha casa e começaram a bater no portão. Então, eu, assustado, quatro e meia da manhã, com a polícia batendo na porta, abre que é polícia, abre que é polícia, sem entender nada, com meus dois filhos dormindo no quarto da frente, meus filhos acordaram assustados também, onde minha mãe também acordou assustada. Quando minha mãe foi abrir o portão, já estava botando o portão para dentro, a polícia. E cadê Bruno, cadê Bruno? Sendo que eu sou Jackson, eu sou Bruno. E aí, até eu explicar que eu não era esse Bruno, já estava a minha casa tomada de polícia, helicóptero em cima da minha casa. E aí, aquele transtorno todo, cadê Bruno, cadê Bruno? E eu cheguei para eles, não sou Bruno, eu sou Jackson, trabalho na imprensa, não tenho nada a ver com isso. Mas aí, a casa já estava toda tomada, os meus filhos chorando. Pai, o que é isso? Pai, o que é isso? Os meninos com o braço para cima. Foi terrível isso aí para os meus filhos, ter um filho meu de sete anos que nem falar o menino está falando. Isso aí é de cortar o coração, não se chega na casa das pessoas. Já que você tem cinco meses que está investigando essa casa, e você chega em uma casa e não ser essa pessoa, desse jeito que vocês chegaram, é polícia, é polícia, mas é constrangedor. Fica aqui o meu repúdio e espero que vocês se retratem pelos danos que você causou à minha família hoje aqui em Itabaiana. Certo? É inadmissível o que aconteceu. Não sou esse Bruno, eu sou Jackson e espero que vocês se retratem, porque foi complicado e está complicado a situação dos meus filhos hoje. Em nota, a Polícia Civil pediu desculpas pelo equívoco que ocorreu na Operação Underground. A instituição esclarece que o local era o antigo endereço de um investigado da operação. E no entanto, no momento do cumprimento da decisão judicial, as equipes verificaram que o investigado não morava mais no local. Diante da situação, um delegado que integrou a operação fez contato diretamente com o Jackson Santos. O delegado esclareceu a situação e pediu desculpas pela situação que ocorreu na manhã de hoje.